Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Espetutoriais. No vídeo de hoje, atendendo ao pedido de uma inscrita em meu canal, eu vou ensinar como saber se um número bloqueado enviou uma mensagem para você e como visualizar esta mensagem. Então, se você quer aprender como fazer estes procedimentos, já vai dando like no vídeo, inscreva-se em meu canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado das postagens dos próximos vídeos. Lembrando que, neste vídeo, eu estou utilizando o smartphone Asus Zenfone 2, com sistema operacional Android 5.0. Contudo, estes procedimentos também servirão para a maioria dos smartphones que utilizam o sistema operacional Android 5.0. Então, sem mais demora, vamos à videoaula. Na tela principal do seu smartphone, toque em Mensagens. Todas as mensagens enviadas por números não bloqueados são exibidas nesta tela. E para visualizar as mensagens enviadas por números bloqueados, basta tocar neste ícone representado por três pontos verticais e, em seguida, clicar em Mensagens Bloqueadas. Pronto, aqui estão todas as mensagens enviadas por números bloqueados. Para visualizar uma mensagem, basta tocar sobre ela. E era só isso. Inscreva-se em meu canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado da postagem dos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like. Se não gostou do vídeo, pode deixar um dislike. Caso você precise de alguma ajuda com o seu smartphone, deixe sua dúvida no campo comentários logo abaixo. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.